Eu continuo aqui no Intercity Hotel, no dia do grande show de Bete Carvalho, nossa rainha do samba, realização aqui em Cuiabá, nosso Kaique Loureiro, juntamente com o pessoal do buffet Leila Manu. Eu fui comentar, primeiro prazer ter você em Cuiabá, minha querida Bete Carvalho. O prazer é meu, é uma cidade que eu vim durante muitos anos. Eu vim quase todo mês aqui pra Cuiabá, nos anos 80, 70, 80. E há muito tempo que eu não venho, estava com saudade. Você vinha no celular, depois a gente vai falar sobre isso aí. Eu queria saber de você, foi falar na outra vez que a gente fez a matéria lá no buffet, lá no Mahalo, com o Kaique, eu falei, a rainha do samba, Bete Carvalho, aí uma pessoa do Rio de Janeiro que estava lá, que é uma jornalista, a Valéria, mas também tem a Dona Ivone Lara, né, a Bete Carvalho é a madrinha. Eu falei, não, ela é a madrinha, é a rainha também. Você tem alguma referência a respeito disso? Quando fala rainha do samba, tem que dar o respeito também pra Dona Ivone? Como é que você vê isso aí? Com certeza, Dona Ivone, inclusive esse ano eu gravei um CD, que vai sair agora dia 15 de novembro. Nosso samba tá na rua, é o nome do CD, com inéditas, em que eu dedico a Dona Ivone Lara. Música Agora, pra você, quais são as lembranças que você tem do Sayonara, que foi a casa que você tocou há muito tempo atrás, foi uma casa que marcou a época, inclusive tem músicos daquela época que estão todos aí ainda curtindo o seu trabalho, de repente eles estão no show também participando. Quais são as lembranças que você tem do nosso querido e saudoso antigo Sayonara, Bete Carvalho? Ah, eu adorava, eu vinha muito aqui, como eu disse, eu tô esquecida do nome dele, isso é Nazir. Nazir Bucaí. É, então é isso mesmo, ele me trazia sempre pra cá, teve até uma vez que era um show meu e da Clara Nunes do outro lado, na Casa Rival, então eu ouvi o show da Clara e a Clara ouviu o meu show, uma loucura, mas fui recebida com banda de música, foi uma loucura, eu me lembro muito bem dessa história. Cuiabá tá sempre no meu coração. E dessas pessoas que você lançou no mercado, Zeca Pagodinho e outros, como é que é hoje o seu relacionamento com eles? Quando a Bete tá com um problema de saúde, a Bete tá fazendo um show, eles vão te acompanhando no show, eles procuram te ligar, como que é o seu relacionamento com esse sambista que você lançou há muito tempo atrás lá, Bete? É o melhor relacionamento possível, somos muito amigos, agora mesmo participei do quintal do Zeca Pagodinho, né, cantando, eu faço muito show com o Arlindo Cruz também, o Arlindo sempre me convida pra fazer participação especial no show dele, e a nossa amizade é eterna, não tem quem rompa essa amizade que é muito forte. Essa minha relação com os compositores, principalmente com esses, é muito forte. E a sua relação com a Mangueira? Também é forte, eu fui recebida com o tapete de vermelho, né, porque o Ivo Meirelles quando entrou pra presidência, o primeiro ato que ele teve foi de pedir desculpas por aquele incidente absurdo que fizeram comigo naquele desfile, e ele então foi à minha casa pedir desculpas em nome da Nação Mangueirense. E agora eu sou, eu fiz o enredo, né, eu fui a, como é que chama? Agora tá me faltando a palavra. Eu fiz a sinopse do enredo desse ano e do ano passado. Lá do ano passado foi o enredo do Nelson Cavaquinho, e esse ano o enredo vai ser, vou festejar, sou cacique, sou mangueira. Ah, eu sou mangueirense, minha mãe também. Minha mãe é mangueirense do... Minha mãe inteira é mangueirense e flamenguista, né? Flamenguista nem tanto, né, Bete? Bom, eu sou batafoguense, vocês sabem. Eu também sou batafoguense, mas aqui o negócio é flamenguista. É, flamenguista e Corinthians são os maiores torcidas do Brasil. Bete, eu queria que você deixasse uma mensagem, porque fazer sucesso é muito difícil. Manter o sucesso é muito mais difícil ainda. E você realmente rompeu todas essas bandeiras aí, quer dizer, desde 1968, pra até agora você tá fazendo sucesso, tá na mídia, em todos os programas de televisão e rede nacional. E aonde você vai, com certeza, é essa lotação esgotada como é hoje, a pessoa tem história e tem como falar pras pessoas. E hoje, as pessoas querem um sucesso imediato. Querem começar a cantar hoje, aí jogam, fazem uns dão jabá na rádio e já acham que a coisa vai acontecer, mas é aquele sucesso também imediato, né? Daqui a pouco acaba. Ninguém melhor do que você pra deixar mensagem, não só pros sambas, sambistas de Cuiabá, aqui também é uma cidade, uma região muito sertaneja. Temos muitos sertanejos por aqui. Todo mundo quer fazer música sertaneja. Mas você rompe a barreira do samba. Você é do sertanejo, você é do samba, você é do axé, você é tudo. E como você é uma referência, eu gostaria que você deixasse a mensagem pra esses artistas que estão começando agora, pra esses músicos que pensam um dia fazer sucesso. Quem sabe? Quem sabe, moçada, um dia chegar onde tá a nossa rainha, a nossa eterna deusa do samba, Dete Carvalho. Muito obrigado. São 46 anos de carreira. É muita coisa. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, faça uma coisa com verdade. Vocês têm que ser verdadeiros no que vocês fazem. Eu amo o samba, eu seguro a bandeira do samba, eu acredito nisso. É um movimento cultural do nosso país e eu tenho orgulho imenso de ser sambista. Eu tenho orgulho imenso de ser pagodeira. Eu acho que é por aí. A gente tem que ter orgulho do que a gente faz, sabe? E não se preocupar com ser um sucesso imediato, porque a coisa não é bem assim. A coisa é aos poucos. A gente vai galgando os degraus, sabe? E vai mantendo. E sempre tendo contato com a imprensa. Eu sempre tive assessor de imprensa na minha vida, nunca deixei de ter, desde o começo. E escolhi um bom repertório. Repertório é fundamental. Bom, agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal de Cuiabá, que curte o seu trabalho. E para o nosso amigo, o grande Kaique Loureiro, empresário arrojado, foi lá, resgatou, falou vou trazer a Bete Carvalho e ela vai ser o sucesso que é. Você deixasse uma mensagem para o Kaique que está te trazendo para Cuiabá, depois de todo esse tempo do Sayonara, né? E ele está te trazendo agora e para a população de Cuiabá como um todo. Eu agradeço ao Kaique, dou parabéns a ele, que ele é um jovem empreendedor, arrojado mesmo. E eu acho que... Já falou com televisão, já teve aqui onde eu estou, sabia? Já foi um reporte. Então, então... É a juventude, né? A qual eu fico muito feliz também, porque estão me curtindo. Os jovens estão curtindo o meu trabalho. Eu acho isso... Eu acho isso maravilhoso, porque eu não faço a menor barra, né? A coisa é espontânea. Então, parabéns, Kaique, e que você continue fazendo esse projeto com outros artistas, que tem muitos aí para vir. Martinho da Vila é um deles. Episódio de Cuiabá. Não, porque o Martinho, ele tem um samba, ele disse. Que é, chama-se Poisé, se não me engano. Não sei o nome direito, mas que ele fala da mulher que ele ama, então ele fala. Você é o som africano, você é o calor cuiabano, vai e vem do mar sergipano, você é a brisa, você é vento batendo, lá na praia do Calhau, São Luís do Maranhão. Você é pimenta, que abre cachaça, manteiga de garrafa, carne seca e pão. Pois é, é, manteiga de garrafa. Manteiga de garrafa. Manteiga de garrafa. Que bacana. E ela já deu uma canja aí pra gente, né? A grande realidade é essa. Hoje em dia tem artista que não dá pra dar canja, porque a música é tudo feita no computador. E capaz de fazer sucesso. Aqui você viu que tem um goló, sem violão, sem nenhum instrumento. Deu uma canja pra fechar com chave de ouro essa matéria. Eu queria te agradecer de coração, desejar pra você saúde, que Deus te ilumine cada vez mais e que você continue essa pessoa maravilhosa que você é, atendendo a imprensa e essa simpatia que Deus te deu. Que você continue do mesmo jeito que você tá. Não precisa mudar em nada, viu, querido? Tá, muito obrigado, obrigado. Um beijo pra esse povo de Cuiabá, que é um ano de paixão. Agora tem que ter a capelinha pra fechar com chave de ouro, com a música que você quiser. Coisinha do Pai, qualquer um, o pessoal vai ficar com água na boca. Ô coisinha tão bonitinha do Pai, ô coisinha tão bonitinha do Pai, ô coisinha tão bonitinha do Pai, ô coisinha tão bonitinha do Pai. Você vale ouro, é nosso tesouro, a grande Bete Carvalho pra você. Senhor, 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 Senhor